Todos esperam muito do artilheiro, o Pereba é o artilheiro do momento e hoje ele fez os seguintes comentários Não faça os gols por mim, só quero que o time saia vencedor Sampaio Correia aqui no momento é o nono colocado mais a dois pontos do G4 O grande objetivo é claro de buscar a vaga a Série A Buscando seu espaço no cenário do futebol brasileiro O Perebinha acaba de fechar um patrocínio de chuteiras o primeiro da carreira E a Puma é a empresa que tá apostando no nosso garoto E pra compensar, mano, metemos a chuteira vermelha pra combinar com o cabelo vermelhão E como se era pra avacalhar tudo, fala aí molecada Geração Gamer Começando mais um episódio do Perebinha E sim, a luz do estádio acabou, mano Não tem um refletor aceso, só os das propagandas ali do lado, mano As placas de publicidade E a gente realmente não consegue enxergar sequer a bola Só vemos a setinha de onde tá o Pereba O gol não dá pra ver, não dá pra ver nada O que será que arrumaram aí pro Pereba e pro Sampaio? Jogo contra o Londrina, tá de sacanagem Mesmo sem enxergar nada, o Sampaio bateu o Londrina por 2x0 Excelente resultado e vamos que vamos Sétima posição agora Então fala molecada Geração Gamer Começando o episódio e já deixa o like, né? Agora sim com o estádio completamente aceso Refletores funcionando Sampaio Correia vs Brusque Estamos aqui em Santa Catarina pra buscar mais 3 pontos Fortalece a massa, explode o botão do like Se inscreve, ativa o sininho Me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 Canal de futebol também, virtual, meu irmão Mas com uma pegada retrô Dá um confere lá e diz se gostou Autoriza o árbitro Vamos que vamos, Perebinha Bola rolando Começamos ruim 4 minutos, 1x0 pro Brusque Thiago Alagoano Jogada que veio pela esquerda de ataque do Brusque O cara veio penteando, rolou pro meio Camisa 10 Vence o Willis Mota 1x0 pra eles Perebinha, não deixa a bola sair Valeu a raça ali Estamos passando pela ponta Pode mandar por cima, é o que ele faz O zagueirão estica a perna Evita essa bola, hein? A gente ia chegar nela Lateral aí pro Brusque Perebinha Ah, que domínio pra ameaçar uma embaixadinha Marcação tá vindo, ele solta Pé de boa Na linha de fundo, Perebinha Atirar de cabeça mal o nosso atacante É só mandar com o pai Bola ali Perebinha já tocou No 1x2 Vamos lá, vamos lá Chega time Pode ser o último ataque da primeira etapa Perebinha devolve Ah, que passe foi esse? Perebinha saiu de campo aos 70 37 minutos cansado E não deu bom, hein? A gente não conseguiu criar uma boa jogada Time a campo jogando de volta no nosso estádio A bola vai rolar aqui, véi E vamos ver se dá alguma coisa boa nessa chuva contra o Náutico Perebinha Perebinha dominou, tocou Tô na passagem, é só mandar Linha de fundo Pereba vai Ameaça o corte Dá outro corte Traz ela pro meio Passe pra finalizar O capitão do Náutico salva E tem bola ainda com o Sampaio Pelo alto é apelação pro Pereba Aí o Sampaio Perebinha pediu Domina é bom Marcação veio Dá o corte, escapa Traz ela, boa Pera, nossa Pegamos o contrapé do nosso capitão Vem marcação ali Levantei o cara A juiz vai dar cartão amarelo Perebinha é mal, cara Ele já tomou muitos cartões nessa temporada O Náutico tentou na cobrança de falta A bola foi desviada na barreira Aí eles têm escanteio E na cobrança do escanteio A bola trisca trave E é gol, hein? É gol do Náutico aos 72 minutos Júlio marca Nossa, o time não tá conseguindo tocar a bola ali no meio campo O passe não chega pro Pereba As jogadas não fluem E o Náutico acerta esse chutaço com o Júlio Agora o treinador vai botar o time muito ofensivo Eu espero, né? Pra gente tentar pelo menos jogadas de ataque Perebinha já encosta Marcação tá ali Ele limpa Tem jogador pedindo A inversão é top demais do Pereba Ainda atacou o Náutico Com o Sampaio Mas com esse passe devolve Jogadores reclamaram demais Mas Juizão marcou Uma falta perigosíssima Giancarlo Na barreira Vamos, vamos lá Pode ser a última tentativa 49 já do segundo tempo Aí o Pereba recebe o passe Vem trazendo marca Ação tá ali Não dá, mano Volta a jogada Pede aqui pra chegar na linha de fundo Vamos lá, Perebinha Vai, Perebinha Deu o corte no primeiro Limpou Jogada pra bater O passe não vai E o Juizão marca Falta de ataque Cartão amarelo Fim de jogo Último dia da janela De transferências E não tem mais Nenhuma oferta E a gente conseguiu A finalização acrobática Uma habilidade especial Caímos pra décima posição Com 31 pontos Estamos agora A oito do G4 Complicou de vez Bora escolher, mano Uma habilidade especial Vocês já pediram Várias e várias Espírito de guerreiro Foi uma das principais A gente já tem Mas, caras Vamos tentar agora Uma malícia Permite que jogadores Cavem faltas Quando estiverem Com a bola Ou melhor Vamos treinar aí Controle de domínio Que permite o controle De domínio Para fazer fintas E giros A gente vai ter Uma habilidade melhor Um domínio de bola Bem melhor E 67 dias Pra conseguir Agora não podemos Tropeçar mais Com oito pontos De diferença A gente vai ficando Cada vez mais longe Do G4 Duelo no estádio Newton Santos Pra cima do líder Disparado Da série B O Botafogo Com 46 pontos São 15 de diferença Mas a gente tem O Perebinha Até agora Apagado No vídeo de hoje Perebinha Desarma Toca Tô passando Vai Mete um calcanhar Ele mandou na frente Perebinha Bate pra fora Já no segundo tempo O Botafogo Fica ofensivo Perderam duas chances Dessas mano Na cara Do goleiro Empate Com o líder Do campeonato Botafogo Em jogo Com praticamente Nenhum ataque Do nosso time Pereba Teve uma chance Só no primeiro tempo E agora O jogo é contra o Remo Uma grande sorte Que o Vasco Perdeu O seu jogo E a gente diminuiu Pra sete pontos A distância Vamos Vamos É agora É agora Passou Que bolão Do Pereba Vai pintar O gol Do Sampaio Ele Perdeu Esse gol Aí tá me tirando Olha a bola Ficou de frente Pro crime Ao menos Acerta o gol Tem mais Tem mais Sampaio Espaço com o Remo Aparentemente Tá acontecendo Peraba estica Pé de devolução Na boa Vai Pereba Carrega ela pro meio Protegeu Deu tapa Faz 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 Não faz Defendeu O goleiro do Remo Tem mais lateral E pro Sampaio Segue a pressão Aí Perebinha Levanta a bola Espera o contato O contato não veio Vamos trabalhar ali no meio É boa a bola Topar Não Mano No chão Para com esses lançamentos Vai acreditando Na tabela Bola é só devolver Na cara do gol Perdeu O Pé de Batam Bem Bola fora Do gol Aí não dá Se manda Que bola Pro Pé de Binha Ele protegeu Escapou da falta Tem contato Tem abertura Tem Pé de Abra Correndo Pereba, tem jogador correndo na ponta, eles devolvem no Pereba aí com o Nadson, passei, que bola, que bola, Perebinha! Gol do Sampaio! É do Arquileiro, dancinha do Paquetá e tudo, jogada que começou com ele e foi numa tabela maneira demais, cara. Passei nas costas do Nadson, o outro jogador viu, lançou e a gente só tocou na saída do goleiro. Tem Bolívia, tem Bolívia querida aí com o Perebinha, mais uma vez vamos segurar ela no ataque, o jogo tá acabando, manda no chão, ele tentou lá pro Nadson, pro 16, cara. Que bola quadrada foi essa, mas vai acabar fim de jogo, voltamos a vencer no campeonato. Seguimos 7 pontos do Vasco da Gama com essa vitória, o G4 tá um pouco distante, mas ainda tem muitos jogos e agora vamos enfrentar o Vitória. E uma curiosidade na artilharia, o Pereba é o primeiro, tem 12 gols, os 3 jogos que a gente pulou lá pra ele descansar e eu esqueci de deixar ele no banco. E ele acabou fazendo gol, vai. 12 gols do Perebinha, olha só ele brigando pela artilharia. Preparados aí, o estádio tá lindo demais, bola rolando pra vitória versus Sampaio. Esse juiz do PES 2021 e as faltas bizonhas que ele marca. O cara desarrumou na bola, mas ele entendeu como falta e se liga. É gol, é gol, preparou, mandou por baixo da barreira, teve desvio. O Sampaio pode ter o contra-ataque. Aí Perebinha, segura e espera. Boa jogada, vamos descer, vamos lá, acompanha até o último lance. Vem bola de calcanha pro Pereba, mas quadrada, velho, quadrada. Pelo meio é top e mandaram. O Perebinha tá esperando, jogadores não marcam ele, tabela com o Nadson. Não é o Nadson, é o 31, que volta a jogada lá pra trás sem interesse algum. Volta de novo, Perebinha dá opção na ponta. Jogada é boa de linha de fundo, vamos, Pereba. Opa, essa bola na área, não deu. Ih, caramba, olha o espaço que tem. Perebinha abre a jogada, já passa pro meio. Nossa, velho, o que o cara quis fazer? Pra que ele tentou o passe de calcanhar? Gabriel levantou na área, vai pintar o gol do Vitória. Olha a bola por cima. Tem jogada, é só voltar. E eles voltam. Perebinha olha pra área, vai cortar pro meio. Ele traz, ele traz, ele prepara a bomba. Desviou, vai entrar. O goleiro salva o time do Vitória. Ainda tem bola com o Sampaio. Perebinha sozinho, manda por cima. Boa, Pereba, boa. Domina aí, não deixa sair. Não deixou. E ele vem. E o Pereba tá na área, pediu, ele faz um giro bizonho. Mas deu bom ainda. Tentou de novo. Pra que ele tentou de novo? Pra que ele tentou de novo se a gente tava livre pra ele dar o passe? Episódio pra esquecer, velho. Não tá dando nada certo. O empate aí com Vitória nos mantém na oitava posição. E agora estamos seis pontos do G4. O Vasco passou o Guarani. Mais caras. Até que a gente diminuiu um pontinho ainda na briga pelo acesso à Série A. Perebinha tá aí, ó. As habilidades subindo, mas muito devagar até o momento. 71 de over. Então é isso, mano. Nos próximos episódios tem mais. Tamo junto sempre. Vamos melhorar. Porque tá difícil. É isso. Tchau.